A TV Barroso está novamente por terras francesas, nomeadamente Nanterre, uma região que de forma anual e durante três dias acolhe uma iniciativa que visa promover os produtos locais. Mas este evento não é só feito de vendas nem de compras. Existe um abraço fraterno que é sentido aqui, mas nesta reportagem vamos dar-lhe conta do que efetivamente aqui se pode encontrar. A cerimónia de abertura da Feira de Nanterre aconteceu sexta-feira, 22 de março, uma inauguração presidida pelo Consul-Geral da Embaixada Portuguesa em Paris, Pedro Lorty, que referiu a importância que a Associação ARCOP tem na realização deste evento junto da comunidade portuguesa e também francesa. Exatamente, é o que sentimos aqui com a presença aliás de vários autarcas, vários presidentes da Câmara Ponte da Barca, Monção que estão aqui, vários autarcas também dos Arcos de Valdevez. Esta feira, aqui em Nanterre, na região de Paris, tem essa importância. A importância primeiro de ser um sinal de fraternidade entre os portugueses que cá estão e os portugueses que estão em Portugal, de ligação. É uma ligação que sentimos permanentemente. É uma ligação que envolve já também as autoridades francesas, nomeadamente a Câmara aqui de Nanterre, que apoia esta iniciativa. O Sr. Presidente da Câmara está aqui hoje presente e isso é muito importante. E depois também, é preciso dizê-lo, é uma iniciativa que tem uma grande utilidade. Porque é evidente que estas feiras de mostra de produtos portugueses, que são promovidas pelas associações, que neste caso é a ARCOP, aqui em Nanterre, permitem que estes produtos de enorme qualidade sejam conhecidos aqui em França, não apenas pelos portugueses que na sua maioria já os conhecem, mas também pelos franceses e por isso permite uma maior penetração dos produtos portugueses aqui em França. E o que nós temos visto em França, e muito se deve às comunidades portuguesas que cá vivem e a iniciativas deste género, é que as exportações de Portugal para a França têm vindo a aumentar e hoje aqui dá-se mais um contributo para que essas exportações possam continuar a aumentar. De facto, o trabalho da ARCOP, da Associação dos Portugueses aqui em Nanterre, faz um trabalho excepcional há vários anos. Esta feira de mostra de produtos portugueses tem vindo há vários anos a consolidar-se, consegue durante um fim de semana por ano milhares de visitantes, mostrar o que de melhor existe em termos de produtos, como chamamos de produtos da terra e da vinha portuguesa, e por isso a última palavra que tinha é para dar de facto os parabéns à Associação. Nesta cerimónia de abertura onde foram visitados todos os estandes, Patrick Jarry, presidente da Câmara Municipal de Nanterre, marcou também presença, realçou a importância da cultura portuguesa e também da simpatia que já todos os habitantes desta localidade têm por este evento. É um momento em que vão se encontrar todos os Nantérios que são originários do Portugal, mas também toda uma série de pessoas de Nantérios que são amigos do Portugal. É um momento em que a cultura portuguesa, a tradição do Portugal é colocada em valor. E para nós, é um grande encontro de férias de férias de férias de férias de Nanterre, para Nanterre, mas também para todas as vías que estão ao redor. E eu sou muito feliz de ver que cada ano, de mais de mais de mais de mais de Nantérios, que seja de origem portuguesaise ou francesa, agora há alguns portugues que conviviam seus paises a vir. E eu acho que é um momento muito importante que participe a fazer de nossa cidade uma cidade de férias de férias de férias de férias de férias de férias. O que é que está a achar de tudo o que está a ver até agora? Já comprou ou não? Ainda não comprei, mas talvez vou comprar um presuntozinho que já pus o olho em cima dele. E vocês são de que zona de Portugal? De Guimarães. E hoje não vão perder o fado? Espero que não. Então foi por isso que vim cá. Adoro o fado e o rancho, a cultura portuguesa, não podemos esquecer. Informei, vi através da TV Barroso e vim cá, talvez, passar um bocado de tempo. E a terminar a nota de reportagem deste primeiro dia em Nanterre, ficam as imagens deste magnífico repasto e como pano de fundo, o fado. O fado e o fado e o fado e o fado. Me lembrei e gostei dela e lá me entrepela ao resto da minha vida. Às vezes, que sou uma pessoa, a idade não curou-la, faz bater o coração. E eu tenho grande vaidade em viver a cidade, que é por esta geração. rous, que é por esta geração. E, quer dizer... Esse ai tem que ser mais forte, meus amigos, porque esse ai não é um ai que vai ao dentista. Quando se vai ao dentista, a gente dá um ai. Como é que é o ai do dentista? É esse que eu quero. É esse que eu quero. Ah, o cabelo branqueando, mas o beijo é sempre novo. E todos se dormem pela rua, a que chamam sempre sua, mas eu caio e os invejo. O meu bairro é sozágua, e canto as suas mágoas, a minha rua eu tejo. E ser até noite de luar, e a eu é na carne, e de peixe o peda-proa. E eu fielmente sonhei, que os braços do Cristo Rei, estavam abres à vista do povo. Amém. 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 E sai a oito e vai para a cara do bar aqui. Como é que é o ai? Ai! Ainda pelo branco e alto, mas o teste é sempre novo. Agora vocês, vamos lá agora em português. Trai, trai, trai. Em português. Trai, trai, trai. Agora é inglês. Trai, trai, trai. É bem bem. E navegando, eitado, foi chegando. O meu cabelo vai faltando, mas o peito é sempre novo. Ai, que lindo!